Do Projeto 10X. O que é o Projeto 10X? Como é que funciona? O Projeto 10X nasceu de... foi um amigo meu, você vai achar até engraçado. Conta pra gente. Conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, já percebeu que existem equipes que você consegue empatar, quase que se fosse um martingale, né? Mas você consegue entrar no empate depois... Porque assim, uma hora o time vai empatar. Aí ele me mostrou um gráfico de um campeonato francês. Ele mostrou lá que a gente estava na 17ª rodada e o time não tinha empatado ainda. Tinha um time que não tinha nenhum empate. Aí ele falou assim, cara, se você colocar que na próxima rodada ele vai empatar, ele pode ganhar ou perder? Beleza, teve o red. Na segunda entrada, e o empate, a odd é alta, né? Você sabe, normalmente lá se tem uma alta probabilidade de empate, você está falando em odd de 2,80, 3,20. Vou botar nessa média aí. Aí ele falou assim, pô, você não precisa nem dobrar, não faz o martingale, mas você consegue fazer talvez uma stake e meia na segunda, na próxima rodada, dizendo que ele vai empatar de novo. E se ele empatar, você tem um lucro gigante. Aí você o que faz? Esquece aquele campeonato, esquece aquela equipe e vai para uma outra que está também num campeonato já mais assim e não teve nenhum empate. Aí eu olhei e falei, cara, até fiz o que ele falou com um real ali para testar, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu comecei a desenhar um formato de entradas consecutivas, num formato de projeto, que eu conseguisse fazer algum estilo de alavancagem, mas de uma maneira segura, que eu não queria fazer martingale de jeito nenhum. Então eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso? E eu coloquei o seguinte, se eu fizesse tantas entradas, considerando um projeto nível campeonato, que ele faz igual um campeonato, vamos falar assim, primeira fase do campeonato, vamos fazer tantas entradas, nessas entradas eu tenho que ter uma odd média de entrada entre todas elas, que me permita seguir para a segunda fase. E aí se eu atingir uma taxa de assertividade de 70% com uma odd média de 1,60, estou dando um exemplo aqui, eu consigo passar das 10 entradas, eu acertei 7. As 7 vão para a segunda fase. E na segunda fase, eu faço o mesmo esquema, com o mesmo mercado que está validado. Faço a mesma coisa. E aí eu faço 5 vezes isso aí até a quinta fase, fazendo backups no caminho. Então eu faço backups de 25%, 25% e 50%. Ou seja, eu vou mitigando os heads que vão acontecendo no caminho com esses bons backups. Então quando eu chego na quinta fase, se eu entrar com uma stake, por exemplo, de 5% da minha banca no início, na primeira fase, eu tenho um resultado de praticamente 50% da minha banca ao final do processo. E isso tudo, esse processo aí demora, dependendo da quantidade de entradas, do período que a gente está vivendo, porque quando a gente está falando em data FIFA, data FIFA naturalmente a gente faz entradas menores, menos entradas, porque a gente não tem... São jogos mais ruins. São jogos ruins de fazer entradas. Então eu percebi que esse processo demora em torno de um mês. Foi essa a minha validação que eu fiz. Se durante um mês eu conseguir fazer esse processo funcionar, eu tenho um resultado fenomenal. E aí durante 2017 inteiro, eu não tive nenhum mês de head. Todos os meses foram... Claro, teve mês que deu mais, um resultado maior. Teve mês que teve um resultado menor. É porcentagem menor porque você às vezes não chegava na quinta fase com duas, três entradas e você tinha um resultado não de dez vezes a stake inicial, mas tinha de oito. Aí tinha mês que dava 12. Então aquilo lá bateu muito certo o processo. Quando eu fiz a validação disso, isso aí foi... E como é que surgiu? Eu desenhei. Desenhei no Excel. Eu gosto muito de me mexer com o Excel também. Então eu desenhei no Excel, coloquei, fiz as fórmulas e falei assim, cara, se eu tiver uma odd média tal com uma assertividade tal e eu tiver um número de entradas X, eu consigo passar e fazendo backups e os backups vão me dar a segurança de não ter um resultado negativo. Tanto que depois da validação, até hoje a gente só teve um mês no negativo. Caralho, de 2017 até hoje. É, porque esse mês no negativo foi uma bad run que a gente pegou no final do processo. E quando a gente pega uma bad run no início, beleza, a gente consegue aniquilar ela ali e recomeçar logo na esteira e com o resultado a gente já eliminou o resultado negativo que a gente começou. Só que quando eu tenho uma bad run no final, aí não tem jeito. Não tem como. Não tem como recuperar mais. Mas aí, pô, se você olhar o cenário como um todo, aquela bad run, aquele prejuízo daquele mês foi engolido pelos outros resultados, entendeu?